Brincar de pique-esconde era top, pique-esconde pras pessoas de São Paulo, de Rio de Janeiro, pras pessoas do Nordeste chamam se esconda E não é se esconda de se esconda, não, é se esconda de se esconda mesmo, o nome da brincadeira é Ei, vamos lá brincar do se esconda, um diz pique-esconde, outro lado do Brasil diz esconde-esconde, a galera do Nordeste diz se esconda Eu brincava do se esconda, na verdade quem eu brincava eram meus amigos, porque eu era o que? Café com leite, eu era o café com leite, merda, mas um dia eu cresci, lógico, porque as pessoas crescem, isso que acontece, eu até barba eu E eu brinquei muito do se esconda, mas brincar de se esconde era radical demais, cara, tu é doido, mano Ei, mamãe, o robô era quando pegava todos os meninos amigos do cara que morava perto, a galera se combinava Meu irmão, ela falou o seguinte, 8 horas, todo mundo lá na rua, na frente de casa E quando dava 8 horas, essa rua tava cheia de menino e feio, ô, menino feio Ave Maria, meu Deus do céu, se pegasse esses meninos tudinho derretesse e fizesse um sabonete, não dava um palmo livre Uh, graça feia, meu Agora o bom era que dava menino, era muita, e os meninos e as meninas Ela dava numa base de umas 70, 100 crianças E você pode falar a verdade, a gente tinha que contar até 100, mas ninguém contava até 100 direito A gente contava assim, ó 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 46, 44, 45 Colô, colô, quem não se escondeu, eu já vou Meu amigo, achava, me parecia que tava en accused do Harry Potter Ali, ali E ali E ali E aqui embaixo Tu é doido, era alegria demais, era 100 meninos escondidos e tu já tinha achado 98 Quando tu achava o menino em 99 Quando tu começava a escutar a musiquinha, a pessoa estragava tua alegria 31 salve todos Aquilo te dava um vazio tão grande, cara Todo o esforço, força de vontade Foi por água abaixo por uma merda de um 31 salve todos A CIDADE NO BRASIL